Bom dia, estamos aqui o Nuno e o Márcio para apresentarmos uma reconstrução de uma habitação em que foram seguidos tanto a base da Passive House, mas com a vertente Enerfit, dado que é a reconstrução de uma ruína. Este projeto desenvolve-se desde 2017 e está neste momento em fase de construção e, como tínhamos referido, é a reconstrução de uma habitação em ruína, segundo o conceito do Passive House Instituto, o Enerfit. Nós vamos apresentar isto aqui neste formato, vamos falar um pouco do projeto, a definição que instituímos para o projeto dos objetivos para atingir o Enerfit e depois mostramos aqui algumas imagens daquilo que se fez no terreno, dado que a obra está a decorrer. O projeto é uma casa muito simples, tem apenas um quarto, portanto, uma sala, uma cozinha, portanto, era uma ruína de pedra. As divisões são muito pequenas, as divisões, portanto, tentou-se extrair o máximo possível para que houvesse uma funcionalidade na casa. Portanto, a área bruta são 79 metros quadrados, tem uma área útil de 51 e foi com base nesta área de 51 metros que nós também agarrámos para trabalhar este conceito do Enerfit, tentar atingir os objetivos. Os objetivos do Enerfit que nós procurámos foi a redução das pontas térmicas através da colocação do isolamento térmico, isto é uma questão bastante importante, dado que é uma ruína, portanto, temos algumas restrições para o fazer. Fizemos esta ansiedade ao ar, no qual já incluímos também um outdoor test. Instalámos uma ventilação mecânica com recuperação de calor certificada pelo Passivaus no Instituto. Colocámos em projeto janelas eficientes com valor U de 1.2 watts por metro quadrado Kelvin. Instalámos também um sistema de aquecimento e de arrefecimento eficiente e, no caso, irá ter também uma produção de energia de fontes renováveis através do solo, nomeadamente o fotovoltaico, para compensar eventualmente algumas, o consumo e a redução da fatura. Portanto, na questão da obra, não sei se o Márcio quer adiantar aqui alguma coisa. Relativamente a isto, nós picámos as paredes todas numa procura das patologias mais evidentes que numa habitação desta surgem, portanto, nomeadamente as unidades para ascensão, tornando insalubres as paredes. Portanto, tivemos cuidado nesse capítulo, por isso picámos as paredes todas, fizemos uma escavação interior para colocar, de facto, essas proteções para as unidades ascendentes, tivemos uma barreira que evita as unidades ascendentes e depois começámos, então, a trabalhar no lado do Enerfit, em que o isolamento nesta primeira fase era o elemento necessário a adicionar a esta construção para que pudéssemos ter, efetivamente, valores que pudessem chegar ao Enerfit. Portanto, isolámos o pavimento, isolámos o pavimento à volta, isolamento térmico, procurámos corrigir as pontas térmicas, a casa já tinha uma cobertura feita para para a proteger, estava em ruína, mas o dono de obra decidiu fazer uma cobertura prévia antes de fazer as obras para evitar mais que a casa entrasse num estado pior, e na altura colocaram um isolamento isolamento de 6 cm. Portanto, 6 cm é pouco e nós decidimos fazer pelo interior uma correção e colocámos um isolamento em XPS, adicionámos XPS de 10 cm. Portanto, fizemos também a colocação de isolamento pelo exterior, e aqui são dois exemplos das paredes exteriores que foram isoladas, a da esquerda está com um ethics de 8 cm e a direita está com um ethics de 6 cm, portanto, dentro das possibilidades que... Bom, depois passámos a outro capítulo, um capítulo bastante importante nesta situação da questão da ruína, fizemos a estanquecidade, tentámos fazer a estanquecidade pelo exterior sempre que possível, pelo interior também, portanto, tivemos aqui uns exemplos, a estanquecidade à volta das janelas, no pavimento, nos tetos, e depois instalámos uma VMC, portanto, uma ventilação mecânica com recuperação de calor, esta máquina está efetivamente certificada pelo Passival dos Institutos. Nas janelas eficientes tivemos o cuidado de as colocar no lugar, no lugar certo, com planares com a camada estanque ao ar, portanto, tem uma banda expansível que permite acolmatar algumas deficiências ou algumas irregularidades que hajam entre o caixilho e a parede, e colocámos também, pronto, um sistema de aquecimento e arrefecimento, neste caso é pavimento radiante, que foi depois coberto com uma betonilha, em que depois, posteriormente, levará, portanto, o revestimento final. E fizemos o Blur Door Test. Márcio, se quiseres falar agora sobre o teste... A gente pode falar um bocadinho sobre o teste, é assim, o teste tem que dar um valor igual a 1 ou menor que 1, ele deu 1.9, nós já sabíamos um bocadinho, porque temos algumas paredes em pedra e mesmo elas repecadas por trás e com o ethics não garantia aquela estanquecidade, é uma coisa arquitetónica, tentou-se deixar a pedra o mais natural possível do que é impossível e vai-se voltar a fechar e depois vai-se voltar a fazer o teste para dar o valor. A dificuldade é que é uma obra no Alentejo, é longe tudo, os recursos são difíceis, as empresas são difíceis, de querer ir para aquele mercado, é uma casa pequenina, e depois é assim, temos que ver que é uma ruína, uma autêntica ruína, não é? Passar de uma ruína para o Keiner Fit, o desafio é enorme, porque nas renovações é super difícil, numa ruína temos que multiplicar o difícil, por cá, é analisar tudo, a escavação depois de ser feita foi analisar tudo, a salubridade como o Nuno já disse, procurar buraco aqui, buraco ali, e depois é a estanquecidade, né? Todo aquele jogo de fitas tem que se pôr e toda aquela forma tem que se arranjar a maneira de fazer mesmo estanque. E às vezes os espaços mais pequenos são mais difíceis e depois, como ele já disse, é uma ruína. Não é fácil fazer um teste de estanquecidade de uma ruína, e quando nós estamos a falar que os apartamentos novos dão valores em Portugal 3.8, e quando nós numa ruína ao primeiro teste temos 1.8, 1.9, já dá que pensar qualquer coisa, né? Já deixa a pensar. É assim, o intuito ali é ter bomba de calor com o piso radiante, como o Nuno já disse, ter uns painéis chelares para aproveitar o sol, né? Alentejo, o sol existe, o piso vai fazer quente e frio, e os 3 painéis vão alimentar a bomba de calor, e depois que a recuperação de calor da VMC, é fazer as trocas, né? É fazer as trocas, é uma ventilação a duplo fluxo, e que vai fazer aquelas trocas, e o que só mostra é que mesmo no Alentejo, mesmo numa ruína, mesmo em qualquer lado, se pode fazer e se pode construir bem, acho que é uma casa, é uma casa, a cliente é alguém que se vai reformar e quer regressar às suas origens, né? Mas vai ficar com um nível de conforto e de qualidade que se calhar não temos apartamentos nas zonas mais nobres da cidade.